Alô amigos de todo o Brasil, olha aí, 43 kg de produção, esse lote de primíparas que vai ser filmado daqui a pouquinho para os senhores Rebanho com 43 kg de média de rebanho e as primíparas com a mesma média Nós estamos falando de primíparas aqui nesse rebanho, até filmei ela já aqui para mandar para os senhores Nós temos a primípar aqui com 60 kg de leite nesse lote, com 120 dias de parida e já gestante novamente Uma genética extraordinária, um rebanho com sanidade impecável para produtores exigentes E que conhecem e entendem que o que dá retorno é vaca de alta produção dentro dos barracões de composto A disposição de todos os senhores a partir de amanhã Quem tiver interesse já pode fazer sua reserva e falar que quer vir na frente Que a gente vai agendar as visitas de acordo com a chegada dos senhores Olha que gadão De Minas Gerais para o mundo O melhor do gado holandês 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 O melhor do gado holandês